Pessoal, o tema desse vídeo hoje, boa noite primeiramente para quem está vendo agora a noite que esse vídeo eu estou fazendo agora já é par da tarde, já é boa noite boa tarde para quem for ver a tarde, bom dia para quem for ver de manhã esse vídeo aqui, o tema desse vídeo é como fazer florir enxertos novinho barulho de gato ali, a caipira fica doida galera, eu estou com uns enxertos ali, dessa flor e enxerto dessa daqui enxerto dessas princesas aqui e enxerto dessas aqui quieta caipira os gatos estão fazendo barulho ali, a caipira fica doida e vou mostrar para vocês os enxertos aqui esses enxertos, esse daqui não é nenhuma daquela lá é uma L22, que é uma amarela muito linda com os riscos vermelhos no meio esse daqui também é uma L22, agora esse e esse são L22 também esse daqui galera já são daquela branca matizada que eu mostrei esse daqui é daquela vermelha linda e esse daqui é aquela vermelha linda e aqui tem, está soltando botões da amarela e aqui a branca matizada também e o tema desse vídeo é como fazer soltar botões ou florir na realidade enxertos novos olha ali ó estão no vasinho de plástico esse vaso aqui eu vou trocar porque eu deixei cair e quebrou né e como fazer florir tá, como fazer florir olha aqui ó esse enxerto aqui ó enxerto num num galho e olha aí ó botões, vai florir é o que sempre os que eu vendo aqui na minha cidade é assim florido não vendo sem tá com flor que é pra pessoa ter opções de escolha né no jeito eu não digo se encomendar eu quero tá com cor aí eu pego e faço não, não já vou já, 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 já vou deixar assim avisado que eu não vendo pra fora porque eu faço pouco então não dá nem tempo de de né então não tem como quem sabe futuramente Deus abençoar então pessoal olha o tamanzinho do enxerto tá soltando botões olha o tamanzinho do enxerto que já vai florir esse aqui também vai florir vai florir todos eles aqui ó tudo vai florir né o que que acontece galera pessoal eu fazia muito enxerto tava certo dá certo tudo só que demorava tava demorando pra florir tá alguns enxertos ficavam meio enrolados meio atrasados depois que eu descobri esse adubro orgânico que eu sempre toco no assunto dele que é o que eu to utilizando não utilizo mais outra coisa galera antigamente eu usava muito forte flores mesmo assim o resultado dava mas demorava né e muitos perguntam Flávio como que é esse adubro orgânico eu já tenho vários vídeos aí eu fazendo ele mas eu vou explicar pra vocês aqui agora ó dois litros d'água tá dois litros de água se for esterco eu ponho esterco de galinha esterco de galinha se for moído ou tanto for granulado grande normal da galinha assim do jeito que a gente pega lá na granja põe de 4 a 5 colheres também borra de café duas ou três colheres o café que já é utilizado põe duas ou três colheres põe dentro do recipiente tá se possível meio grande que caba os dois litros que caba tudo isso e se tiver casca de ovo moia a casca de ovo bate no liquidificador e põe uma colher de uma ou duas colheres de sopa galera tudo isso é colheres de sopa tá de 4 a 5 colheres de esterco de galinha de uma ou duas colheres de borra de café e na faixa de uma ou duas colheres de casca de ovo moído pessoal deixa de 24 horas a 36 horas curtir bem mexe uma ou duas vezes no dia depois você escoa numa peneira normal ou quem não tiver uma peneira põe no pano coa bem aperta põe numa garrafa pet de 2 litros ou num borrifador não borrifa na planta joga aqui na lateral galera pessoal eu sempre dei uma sofrida assim com os enxertos demorava muito para flore então aqui olha o resultado e eu não sei tirar print para mostrar para vocês mas tenho vídeos aí meus passados de eu fazendo esse adubo orgânico não uso outra coisa galera amanhã mesmo eu já vou fazer mais uns 6 litros mais ou menos o resto que tinha eu joguei sábado tá eu ponhei aqui em volta eu estou de primeira eu ponho uma vez por semana agora eu estou ponho duas vezes por semana porque resultado está tendo todas todas as minhas rosas aqui quando é uma é outra está florindo então agora eu estou jogando duas vezes por semana galera é top é top de linha é excelente isso eu indico para vocês de verdade e eu falo para vocês porque o resultado aqui esse enxerto é novo esse enxerto é super novo olha esse outro enxerto aqui é enxerto novo olha aqui todo enxerto novo que vão flore tinha mais dois enxertos aqui floriu já foi embora que foi dois enxertos dessa daqui dois dela foi embora tinha um enxerto um pouquinho mais maiorzinho de uma branca dobrada também foi embora e é assim galera então eu indico para vocês então por isso que eu vou pôr aí no vídeo como fazer enxertos novos florir não é difícil galera pode ir é muito fácil vocês podem ver essa rosa aqui foi levantada o caldex vai ter o vídeo que eu levantei o caldex dela fiz um trabalho no caldex dela e limpei tudo a terra lavei olha aqui ela já estava com botões não sentiu mas por que no terceiro dia eu já taquei o adubo orgânico já joguei em volta o que aconteceu as raízes já foi procurar mesmo que o substrato é novo as raízes já foi procurar o alimento ela achou o adubo esse estijolo está aqui porque ficou rasinha ela ficou bem rasa então ele está aqui para firmar vou até afastar os tijolos aqui para vocês verem como com as raizinhas novas já achou o adubo e olha aqui ela não abortou os botões ela não abortou por isso que eu falo galera o adubo químico é bom mas a gente com adubo orgânico pode ver aqui com botões flores ali com flor flores e está chovendo aqui quase todo dia flor tá outras com botões aqui ó tem um aqui que estava com carregada de botão acho que era essa mesmo galera mas botão novinho botões muito novinho o que eu fiz eu fiz um detergente muito forte ali porque ela estava cheia de pulgões e joguei abortou todos os botões tá então matou todos os pulgões matou mas abortou os botões olha aqui ó carregado de botões olha aí já vem flor então galera olha aqui ó top de linha já vem flor aí top de linha graças a Deus todas carregadas pessoal então eu indico para vocês adubo orgânico tá esse é o segredo tá bom um forte abraço para vocês aí que Deus abençoe todos que estão se inscrevendo nosso Senhor Jesus Cristo no lar de cada um de vocês agradeço desde já tá forte abraço uma excelente noite aí tchau obrigado e aí tchau 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 Obrigado.